Isso aí gente, preparando aqui a estação de trabalho, treinamento que eu vou estar ministrando agora com o pessoal via online. Isso é uma modalidade que a gente está praticando agora e tem surtido muito efeito positivo, beleza? Vem comigo nessa aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial porque eu estou conseguindo fazer aqui um treinamento online, é a primeira vez que eu estou fazendo esse treinamento, na realidade a segunda vez, mas de forma sistêmica, utilizando os recursos daqui do Teams. Então, assisti bastante vídeo como fazer a configuração do Teams, usando o OBS, não usando, enfim. Estou fazendo a primeira agora videoaula do treinamento de requisitos de atividades críticas do 1 a 5. A gente parou para o almoço agora, aí eu resolvi fazer esse vlog aqui. E legal, hoje é o penúltimo dia de uma coisa muito importante que eu estou fazendo e amanhã eu vou falar para você o que é o último dia dessa coisa, porque se hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último. É óbvio, né Romildo? Então amanhã eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer esse vlog desse My Day. Faz dias que eu não faço My Day, mas esse dia merece o My Day caprichado. Então eu vou mostrar passo a passo cada movimento que eu vou estar fazendo desde a manhã até finalizar essa coisa importantíssima que eu estou muito feliz por ter terminado, beleza? Ó, eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha área de trabalho, do treinamento que eu estou ministrando. Acho que ele está bem legal. As bordas arredondadas aqui da mesa, alinhadas com a cadeira, ó. Isso é muito importante, seu braço fica sempre apoiado. Beleza gente? Mostrando um pouquinho para vocês. Tudo isso a gente aprende estudando, lendo. E a minha intenção de fazer esses vlogs é exatamente trazer alguma coisa prática para vocês sobre ergonomia, sobre prevenção de acidentes, segurança. E a gente está falando aqui sobre requisitos de atividades críticas justamente para fazer prevenção. Aqui eu estou fazendo um treinamento com mais ou menos umas 20 pessoas que estão logadas, interagindo normalmente como se fosse presencial. É isso aí. Segurança é assim que se faz. E eu faço. Tchau, 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 tchau. Então pessoal, hoje acabei de entrar aqui no carro, é uma ideia especial, porque eu fecho um ciclo deste momento que eu estou passando. Vou mostrar para vocês todos os passos que eu fiz todos os dias. E mostrando também que a consistência, a perseverança, contam muito em momentos difíceis na vida. Vem comigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você está? Bom dia, amor. A Ender, muito obrigado por todo o bom atendimento que você me deu aqui. Cara, estou aqui para isso. Hoje é meu último dia de rádio, então você vai fazer parte do meu dia hoje. Deus te abençoe, senhor. Eu estou feliz demais em saber que você está bem, que você está 100%, que você recuperou. Que a nossa missão aqui é essa, servir o próximo com amor e carinho. Graças a Deus. E você é um excelente profissional, viu? Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, senhor. Bom dia, bom dia. Oi. 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 E aqui, eu encontro as minhas pessoas. Bom dia, como é que você está? Muito obrigado. Eu deixo essa escala aqui. E aqui são várias salas de tapamento. Essa é a minha sala que eu participo. Vou deixar aqui minha ficha. Zé, Zé. E aí, dá pra você. Meu nome é Mauro, eu trabalho com radioterapia há mais de 15 anos e pra gente é hiper satisfatório poder participar da história do paciente, poder ajudar, poder pegar desde o principinho e chegar num dia igual hoje, que é o último dia do paciente, que a gente sabe que pra chegar nesse último dia é de fato uma maratona, o paciente passa por muita coisa até chegar nesse dia e pra gente é confortante ver o paciente chegar nesse último dia com total qualidade de vida, com muita saúde e pronto pra aproveitar o que o mundo tem pra oferecer. Obrigado, viu Mauro? Márcia, eu faço do Mauro as minhas palavras. Muito bom. E acrescento só que foi um prazer conviver com você nesse tempo e espero que dê tudo certo pra você de agora em diante, viu? Desejo muito saúde. Muito obrigado. Que é o mais importante. E eu queria agradecer a vocês pela cordialidade de vocês, pelo conhecimento técnico que vocês transpassam pra gente, deixa a gente mais tranquilo, né? Aqui eu tô com a Cláudia que vai entrar agora pra fazer uma sessão de rádio e a Cláudia eu acho que compartilho do mesmo raciocínio, né Cláudia? Com certeza. Então agradecer que Deus abençoe a vida de vocês, porque a partir de hoje vocês fazem parte da minha vida. Pessoal, então 35 dias passei por aquelas portas, estacionei meu carro aqui, fiz a minha rotina, a minha rotina pra poder chegar onde eu cheguei hoje. Eu espero em Deus que tudo isso tenha sido eficaz. Olha só meu trajeto, coisa mais linda, passando aqui nas instalações do exército. Tem esse tanque que fica aqui na rotatória e eu tô voltando da minha última rádio. É maravilhoso. Beleza? Finalizei a minha última sessão de rádio e eu tô voltando aqui pra casa pra finalizar essa sexta-feira e na semana que vem, se tudo correr bem, sair de férias. É nóis! Esta batalha, lutei por 35 dias úteis, feriados, sábados e domingo, não foram contados. Recebi inúmeras orientações de quais sintomas eu poderia sentir e confesso que tive senti todos eles. É mole! Conheci muitas outras pessoas e algumas delas irão caminhar comigo graças ao canal do YouTube. Aliás, aproveitando a deixa, se inscreva e dê os likes nos vídeos que você assistir. E é claro, se você gostar, isso ajuda muito a crescer o canal. Agora, vou aguardar mais um tempinho pra que toda a radiação pela qual eu passei não interfira no próximo exame de PSA que eu farei, pra comprovar que as células foram totalmente aniquiladas. Estou otimista e tenho fé que eu vou obter esse resultado. Vamos virar a página agora. É hora de iniciar meu período de férias e com a minha amada e guerreira MM, meu amor, Maria Marta, que mais uma vez me ajudou e está ajudando a vencer mais esta batalha. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Está lá em 1 Samuel 7,12 e eu creio intensamente nisso. E daqui pra frente também ele vai ajudar, mas até aqui, o Senhor nos ajudou. Tchau, 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 tchau.